Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a fundação do Sindicato Rural da Serra Gaúcha que ocorreu a sua mobilização em 2013, uma das quais tivemos grande apoio da sociedade que dali partiu a necessidade da fundação do Sindicato Rural da Serra Gaúcha uma entidade junto ao sistema Farsul e que a gente sempre trabalhou e sempre vai trabalhar que uma entidade ela trabalha por um ou por menos de um e duas trabalham por mais do que duas, três e unindo o setor e o desenvolvimento de nossa agricultura. Nesta fala de hoje nós vamos conversar com uma pessoa que estava envolvida diretamente na fundação que teve a iniciativa e a mobilização lá em 2013. Estou falando do engenheiro agrônomo Sérgio Frá que aqui vai nos trazer um pouco do relato como foi a mobilização de fundação e desse envolvimento desta pessoa que vos fala o Elson Schneider que desde então percorremos mais de 12 mil quilômetros nos municípios de Carlos Barbosa, Montebelo, Santa Tereza e Garibaldi e bem como também pintou bandeira. Então como foi esse trabalho que possa então nos relatar nosso engenheiro agrônomo Sérgio Frá. Em 2013 fizemos a primeira reunião com a diretoria e alguns técnicos da Farsul na Capela Paulina onde foi feita a reunião. No final dessa reunião foi levantada a possibilidade de criar esse sindicato e a partir daí foi aprovada e em seguida foi criada uma comissão e nessa comissão o Schneider apareceu como uma das lideranças. E durante oito meses eu, mais o Schneider e outros colegas visitamos várias comunidades agricultores e também foram realizadas várias reuniões junto à Farsul. E no final de 2013 foi criado o sindicato numa assembleia e eleito o primeiro presidente, o Asso Schneider. O Schneider é uma pessoa, durante esses anos que eu estou trabalhando junto, demonstrou que é um técnico que não aceita as coisas como elas são. Ele está sempre inovando e dentro dessa proposta criou um sistema de sindicatos moderno onde os profissionais não são autônomos, não são funcionários para ter menos despesas e também ele sempre levou para a mensagem de que nós precisamos ser, que o sindicato não poderia ser apenas mais um, que o sindicato deveria ser um local onde o agricultor se sentisse amparado e que nós pudéssemos ser os facilitadores da vida deles. É dessa forma que o Schneider tem feito, conduzindo, está no segundo mandato, criou vários projetos, o projeto da Tecnovitz, né? E esse profissional que eu tenho certeza que é uma pessoa que não mede esforço para sempre fazer o melhor para a comunidade. E é só olhar hoje, apesar de um sindicato novo, nós desfrutamos de um bom conceito e muitos, claro que ninguém faz sozinho, mas muitos devemos ao presidente Ernst Schneider pela postura, pela atitude, sempre buscando o melhor e fazendo com que nós profissionais se sentimos também amparados pela diretoria, pela comissão, pelo conselho do sindicato, para que possamos sempre ter o melhor e esse presidente, o Nelson, procura sempre fazer o melhor e é uma das pessoas que não aceita as coisas como elas são e está sempre procurando inovar e sempre buscando coisas novas. Obrigado. Obrigado.